Se você quer ficar inteirado das notícias mais relevantes de cultura pop e arte, assiste esse vídeo até o final, vai lá no YouTube da Casa dos Quadrinhos, deixa seu like nesse vídeo, deixa seu comentário, e sem mais delongas, bora logo para as notícias! What If Trailer Mostra Realidades Alternativas na Marvel A Marvel liberou semana passada o primeiro trailer completo de What If, a série de animação que pondera as possibilidades de realidades alternativas no MCU. Inspirada na série de quadrinhos homônima publicada no Brasil com o nome de O Que Aconteceria Ser, a animação imagina cenários em que os eventos dos MCU teriam sido desenrolados de maneira um pouquinho diferente. Por exemplo, Yondou adotando T'Challa, Gamora caçando o homem de ferro, Steve Rogers não recebendo os todos que tiver saudado e passando para outra pessoa. Assim, é uma série que promete muito, vai ser animação e eu tô muito empolgado. Na verdade, as séries da MCU eu tenho gostado bastante. Eu adorei a WandaVision, tô adorando, pra mim tá sendo a melhor feriado agora a Loki, que essa semana, onde nada que você está gravando o vídeo, é a semana que vai lançar o último episódio. E agora o What If, sabe, assim, é a Disney Plus. Que concorrência, hein? Eu acho que o HBO Max tá perdendo um pouquinho, pelo menos essa é a minha opinião. Já tinha Netflix, hein? Diz aí, qual sistema de streaming você tá gostando mais? O diretor que não é frio, o Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino, para os mais íntimos, pensa em virar escritor depois que se aposentar dos cinemas. O diretor de cinema, Quentin Tarantino, voltou a falar sobre sua aposentadoria. Em entrevista ao Jornal da Folha de São Paulo, ele disse que considera se dedicar à carreira de escritor após deixar as produções de Hollywood. Quando perguntado sobre essa possibilidade, Tarantino confirmou Isso é algo que eu gostaria muito de fazer, experimentar com os livros. Bem, agora a minha opinião. Por mais que ele fale isso, aposta que enquanto de honrar rios de dinheiro, ele vai sempre ter o último filme pra fazer antes da aposentadoria. Aclamada obra da DC Comics, Batman, O Longo Dia das Bruxas, ganhará uma sequência em histórias e em quadrinhos. A continuação da história será lançada ainda este ano. 25 anos atrás, Tim Sale e eu participamos pra contar uma história misteriosa de como Gotham City passou do crime para as aberrações, disse o escritor Josh Flobber, a DC. O resultado foi Batman, O Longo Dia das Bruxas. E eles falam que estão entusiasmados pra voltar a descer, revisando alguns pontos daqueles personagens. A HQ vai ter lançamento previsto pra 12 de outubro de 2021. Lá nos Estados Unidos. O volume vai ter 48 páginas e vai ter o preço estimado de R$ 7,99. E não tem previsão de chegada pro Brasil ainda. Mas eu acho que demora. Virtual Crunchyroll Expo 2021 anuncia atrações. Se você acompanha o CDQ News, já sabe, um dos maiores eventos de anime do mundo vai acontecer online. Então você pode acompanhar aqui do Brasil. A edição virtual do Crunchyroll Expo 2021 anunciou novas atrações nesta quinta-feira. O evento online que acontece em agosto terá participação de dubladores e equipe dos animes, como de Jutsu Kaisen, Second Come, My Next Life e um tanto de coisa. A gente vai deixar a lista aqui pra você poder conferir depois. A Virtual Crunchyroll Expo será gratuita e terá legendas em português. A transmissão acontecerá entre 5 e 7 de agosto no site oficial do evento. O que a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então, assiste lá, deixa na sua agenda e depois você fala pra gente o que você achou desse evento. E fala agora, você acha que vai ser legal? Ah, antes da gente continuar, se você quer ser um profissional de desenho, de arte, dá uma olhada nos EADs da Casa dos Quadrinhos. A gente tem vários cursos que estão... e talvez um deles vai se encaixar com você. Os preços estão super especiais. Dá uma olhada lá no Hotmart. Universal Filmes fecha a curta exclusividade com a Amazon Prime Video nos Estados Unidos. A Amazon, ela tá sendo muito competitiva ultimamente. Inclusive, ela lançou uma série de Seu dos Anéis que... Meu Deus, o orçamento tá estourando, tá gigante. Mas, uma coisa que sempre faltou na Amazon foi uma história. A Amazon é um serviço novo. Então, quando a Disney chegou no mercado, a Disney tem uma bagagem. Quando a HBO Max chegou no mercado, a HBO Max tem uma bagagem. Até a Netflix tem mais bagagem, tem mais história que a Amazon. E acho que pra poder competir com isso, a Amazon, ela fechou um acordo com o Universal Filmes. E a Universal tem franquias gigantescas como Velozes e Furiosos e Jurassic World. E com essa aquisição, de acordo, de exclusividade, de lançar esses filmes no streaming da Amazon, a Amazon ganhou algo que a Netflix não tem e que a HBO tem mais ou menos e é que com certeza a Disney tem. Que é uma história, tem força, tem marcas. E aí, talvez seja um passo pra Amazon conseguir catapultar mais ainda o seu sucesso. Eu acho que a Amazon mandou bem e pensando em questão de mercado, era o que ela precisava fazer agora. Os Addams vêm aí. A família Addams sai de férias no novo trailer da animação. A MGM revelou nesta quarta-feira o primeiro trailer da animação, A Família Addams 2. Na prévia, o patriarca Gomes decide levar a família na viagem ao perceber que seus filhos, Vandinha e Feioso, estão crescendo rápido demais. Com isso, eles promovem caos em pontos turísticos dos Estados Unidos, como as Cataratas do Niagara e o Grand Canyon. Apesar da Cataratas do Niagara, como é que ela diz? Isso não é? Eu adorei a primeira animação. Essa vai ser uma continuação da animação que saiu, acho que, há dois anos atrás. Eu tô muito empolgado porque eles têm o estilo das histórias em quadrinhos originais. E você não sabe, familiar, como é a sua história em quadrinhos. Se você curte RPG e vampiros, você vai ficar feliz e puto com eu. A desenvolvedora Big Bad Wolf acaba de anunciar que o lançamento de Vampire The Masquerade de Sua Song foi adiado para fevereiro de 2022. Além disso, foi revelado um trailer de personagem focado no vampiro Galleb, um dos protagonistas jogáveis. O jogo será lançado para tudo quanto é plataforma. Por exemplo, Playstation 5, Xbox Series X e Series S, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, meu sujitão do coração, e PC via Epic Games. Ficou feliz? Eu fiquei. Mas a gente vai ter que estar atando e que vem pra jogar. Saiu o primeiro trailer de Encanto, a nova animação da Disney. E de Encanto eu sei que você entende porque você tá encantado comigo. Para os cringes como eu, a Disney divulgou o primeiro trailer de Encanto, novo filme animado da empresa. O longa se passa na Colômbia e mostra uma forma bastante diversa, além de cores exuberantes. A trama gira em torno de Mirabel, uma jovem nascida em uma família em que todos têm poderes e que a única que não possui é ela. Entretanto, ela pode ser a única capaz de salvar o lugar onde vivem. Apesar que esse roteiro pareceu um pouquinho de raia, né? E pra você saber, eu tive que gravar uns 20 takes que eu tava rindo toda hora. Bora pra falar de Mirabel, eu tava pensando em pofão. Vivo ou morto, você vem comigo. Porque o novo jogo do Robocop é anunciado pra 2023. Ah, sangue! A desenvolvedora polonesa, Tenho, conhecida por Terminator Resistance, anunciou na última terça-feira um novo jogo de Robocop. Robocop e Robocid serão FPS, colocando o jogador pra controlar o protagonista Alex Buff. Mas é uma história totalmente inédita. Por enquanto, ela tem lançamento só pra PC e vai ser em 2023. Eu espero que você tenha pra console, porque eu sou um console player. Olha só, seguinte. Se você quer ganhar dinheiro vendendo cursos do Pátio, o Vim vai dar uma notícia pra você. Chega aí, Vim! Oi, eu sou o Vim e eu estou aqui hoje pra te contar uma novidade. Agora você pode se tornar um filiado do Pátio Digital Academy e ganhar uma comissão por cada curso vendido. Funciona assim. Com o programa de afiliados do Hotmart, você pode divulgar e revender os nossos cursos e ganhar uma comissão por cada venda feita. O valor é depositado automaticamente pra você, sem muita burocracia. E a divulgação pode ser feita do jeito que você quiser. Revender cursos do Pátio Digital é vender produto de qualidade que agrega a vida de quem assiste. E nós fazemos questão de garantir que nossos alunos aproveitem o máximo de todo o nosso material e que nossos afiliados estarão divulgando conteúdo de qualidade. Entre agora no Hotmart e seja um filiado. Até logo! Blade Runner Black Lotus tem a sua janela de lançamento confirmada para o outono norte-americano deste ano. Ou seja, o início da exibição dos três episódios acontece entre setembro e dezembro. Blade Runner Black Lotus é inspirado em Blade Runner 2049, filme dirigido por Denis Valleu. Sequência do clássico Blade Runner de Ridley Scott. Não se sabe muito sobre a série, além do fato dela ocorrer em 2032 e deve incluir alguns personagens familiares de Blade Runner. Bem, eu tô empolgado. E você? Marvel e DC ficam de fora da Comic-Con 2021 e o evento abre espaço pro Prime Video. Gente, a Comic-Con 2021... Não foi da Comic-Con lá de San Diego. Não vai ter a Marvel e DC. As editores acharam melhor ficar de fora e a Amazon pegou um pouquinho mais de espaço. Não tem muito o que falar sobre isso. Diz aí, você acha que uma Comic-Con sem Marvel e DC devido a esse título? E comunidade quadrinística, por essa semana é tudo isso. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Zé do Deus da Casa de Quarenta, a gente deixou o link aqui. Se você quer saber mais sobre o Pátio, acessa o patietalacademy.com.br. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta. Um grande abraço e... Fui! É bom que você compra o boneco dela e você leva na lancheira. Bem, como eu tava falando...